Olá, bom dia! Hoje a gente vai fazer uma farofa. Então, a gente vai fazer uma farofinha fácil e rápida. A gente vai pegar uma colher, duas colheres de margarina, vou pegar bem derreter a sua colher de margarina. É uma farofa bem rápida, fácil, com o que você tem na casa, né? Eu ralei meia cenoura, piquei um terço de cebola picadinha, temperinho verde, salsinha e um ovo. Derretendo a margarina, e vou colocar a cenoura. O que eu vou fazer com a cenoura e a margarina? Elas vão cozinhar aqui, vão cozinhando. Cristando, cozinhando na margarina. Pensa o cheiro gostoso que sobe. Você deixa ela frisir e cozinhar na margarina. Vai colocar um pouquinho de sal. Acrescente a sua cebola. Você vai colocar a sua cebola aqui. E vai deixar cozinhar um pouco também. Isso é questão de minutos, minha gente. Ela está ralada bem fininha, ela cozinha super rápido. Questão de minutos. O próximo ingrediente, então, é o ovo. Eu uso um ovo só. O ovo que eu uso é de galinha, tarpira, pleno. Super bom, porque até quando eu fazer macarrão caseiro, fica bem amarelinho. Eu vou fazer para vocês verem. Vocês vão adorar. Então, daí, vou cozinhando o ovo, a cebola e a cenoura ralada bem fininha. Ela cozinha super rápido. Uma farofa bem simples, minha gente, mas muito saborosa, gostosa. Para misturar com o seu feijão, seu arroz. Sua carne de porco. Agora, minha gente, eu vou colocar a farinha. Não pense que eu fiz muito forte nessa gravação, porque ela é meio que ao vivo. Estou fazendo rapidinho. Essa farofinha, para cozinhar ela em tudo, você vai frigir, vai colocando os ingredientes. E não demora mais que 10 minutos para você fazer essa farofinha. Claro que a minha cenoura já estava ralada, a cebola já estava picada. Mas, para cozer ela, é isso mesmo. Ela não demora. Você vai cozinhar ela rapidinho. Porque a cenoura ralada, ela frita assim na margarina rapidinho e ela está pronta. E fica bem gostosa para você fazer a sua mistura no seu almoço, no seu churrasquinho de domingo. Isso é rápido. Acompanhamento muito bom. Eu estou fazendo ela com a farinha de milho focada, mas você pode fazer com farinha de mandioca. Fica gostosa também. Salsinha. Gente do céu. Não tem quase nada de verdura. A minha horta que tinha ali um pouquinho de coisa na horta, que é inverno, veio um temporal de pedra. Minha gente, 10 minutinhos de pedra. Descelhou bastante casa na minha cidade. E moeu com as coisas que tinha ali. O outro dia, deu 10 da noite, e o outro dia era meio dia, já tinha ainda pedra ali. Ainda pedra que não tinha descongelado ali. Foi feio. Foi feio. Mas a terra é boa, logo tem de novo. Olha que maravilha, minha gente. Olha que maravilha a farofinha. Aí, claro, eu ponhei um pouquinho de sal. Você vai pôr sal. Mas como fazer a sua... Quando você for fazer cozinhar, se você é cozinheiro de primeira mão, né? Que está aprendendo a cozinhar, você tem que experimentar se está bom de sal. Não pode ficar muito salgado, farofa, nem muito sem sal. Na minha aqui, eu vou pôr mais um pouquinho de sal. E você coloca o sal, e você tem que mexer super bem, que vai pegar em todas as partes. Ai, que tão bonitinha. E... Eu vou mexer bem aqui, e ela já está pronta. Vou mexer e colocar numa travessa. Mostro pra vocês. Minha gente, aqui está a farofa prontinha. Saindo a fumacinha, ó, tá quente. Ela é simples, gente, rápida. Vale a pena você fazer aí na sua casa. Fica bem gostoso. E é um ótimo acompanhamento pra sua refeição. Uma farofinha. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê o seu like, pra ajudar muita gente. Se Deus quiser, esse canal vai crescer. E eu vou poder postar muitas receitas como esta pra vocês. Fácil, de baixo custo. E que é muito gostoso. Deus abençoe a todos. Um... Desculpe, por favor. Obrigado.